É algum dia da semana aí, eu acho que é domingo, eu acho que é domingo, tô tomando um branco, calma aí O que que foi? O que que foi? Ah, mas não sei se foi um foda aí, ó, ó, zero grau, o que que tá ali, o caminhão, velho? 4x4, polícia, molhado com os povos aí, maluco, ó, olha isso, ela tá chata aí, né, filho? Ó, tuque, tuque! Olha, olha, esses coqueiros soterrados, é, amor A gente vai embora numa querneste, pelo amor de Deus, velho, nossa, esse carro, nossa, tirou a foto disso, nossa, que delícia, olha aí, o carro rovinho, maluco, soterrado, velho Nossa, velho, ah, vem na Nuna, olha o que a Nuna fez com o carro, velho Vamos tirar uma foto, não, ah, está gritando, lá Olha o que a Nuna fez com o carro zero, maluco Esse é o que? Masoto Um up Esse cara é um up Nossa, é zerado Olha como está Só 4x4 Esse cara é um up Nossa Aplique 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 Aplique